As margens da L101 Sul, o povoado da Massagueira se destaca pela beleza natural. Na lagoa se vê a presença das caissaras, essas armadilhas de madeira feitas para pescar os peixes. A vida por aqui é pacata e silenciosa, lembra uma cidadezinha de interior. Viver na Massagueira é uma tranquilidade, é uma paz, a gente tem muita paz aqui, muita tranquilidade. Eu sou muito feliz porque eu nasci e me criei aqui. Passeando pelas ruas encontramos senhoras vestidas com roupas coloridas, cheias de renda. Elas são donas de casa, os maridos estão na pesca. Quando termina o serviço doméstico se dedicam ao artesanato, o filé e também a este folguedo, que é o Santa de Matuto. O samba de Matuto é uma mistura de pastorio com baiana, que a gente já existia, né? E tá há uns tempos que morreu e agora a gente resgatou. Por isso que o nome é Renascer, porque Renasceu. E a senhora se sente muito feliz de participar? Muito bem, muito feliz. Tanto eu como as minhas amigas também. É nesse cantinho gostoso que elas se entregam ao rico folguedo da cultura popular. As músicas cantadas são elas quem fazem. Observe a criatividade para compor Fui convidada para ir à Bahia. Música O que a senhora acha dessa preservação da cultura, né? De vocês estarem fazendo artesanato e também agora o folguedo, que é esse samba de Matuto? Ah, eu acho isso maravilhoso. Isso é bom demais. Bom demais. Eu gosto muito de dançar, de cantar. Adoro. Onde tá uma música que eu tô encostada, tô dançando. É muito bom. É bom passar para os filhos e netos essa tradição? É bom passar para os filhos e netos. Eu canto muito em casa. Minhas netas gostam. Tem umas que já estão dançando também. Eu ensino elas a dançar. Isso é muito, muito bom. A gente fica criança de novo, fica jovem de novo. Música As apresentações têm ao fundo a Igreja Divina Pastora, padroeira daqui. Na praça, a imagem de Padre Cícero parece abençoar o trabalho dessas mulheres. Música A mistura harmoniosa do pastoril e das baianas resulta numa dança feminina e animada. Mesmo debaixo de sol forte, as meninas, como gostam de ser chamadas, não perdem a animação. A tradicional vila de pescadores ganha cor e graça com a presença delas. Os músicos acompanham tudo de perto, sempre em parceria com as vozes das integrantes do grupo. O esforço compensa, principalmente para as que já passaram dos 60. Dona Ana é a mestra e é citada em uma das Jornadas, como são chamadas as músicas do folguedo. Música Dona Ana, a fundadora do grupo, tem 75 anos e não está nem aí para o cansaço. A terceira idade jamais foi um peso para ela. E não é à toa que o grupo se chama Renascer. E o que a senhora ensina para ela? Era os passos, as cantilhas que a gente ia fazendo, né? Uma fazia, outra fazia um pedacinho e lá vai até que formava, né? Aí hoje vamos se juntar todo mundo para todo mundo cantar. A senhora sempre gostou de dançar? Fiz de Maria, eu era uma sapeca a minha filha. Com 11 anos eu dancei o primeiro samba. Daí começou o samba, aí veio a baiana, vai a baiana, veio o pastorio, que hoje eu danço no samba e danço no pastorio. Faz uma mistura. Faz uma mistura. É assim, apreciando a paisagem, que elas veem a vida passar, com mais alegria, com mais disposição. Até o pôr do sol por aqui parece embalado todos os dias pelo samba. Faz uma mistura.